Diga-lhe de olhos verdes Se és quente da ira de brilho, vem cantar ao desafio Mas tu retino, não és um passo malvado Porque o teu sonho traçado, já traço o teu destino Bato foda o trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo, vou bater no coração Bato foda o trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo, vou bater no coração Atira-me uma cantiga, de amor griga, coisa do pó De uma cigana que amava, como eu gostava de ser a má Nutrina desta guitarra, tu é que fizeste a má Que me prendeu, que triste o foda afinal Tu é que fizeste o mal, de quem o paga sou eu Bato foda o trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo, vou bater no coração Bato foda o trigueirinha, dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o passo, vou bater no coração 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 Bato o fã do Triguerinha, dá-me agora a tua mão Triguerinha, essa é a tua voz, levanta o teu coração Bato o fã do Triguerinha, dá-me agora a tua mão Triguerinha, essa é a tua voz, levanta o teu coração